Se você desconfiasse dela de algum motivo, não era pra você namorar com ela, independente dela estar morando com alguém ou não, com um homem ou não. Agora, nesse caso aí, brother, a sua namorada ir morar junto com o cunhado, mano, eu acho isso esquisito, velho. Eu acho isso bem esquisito. Tem um caso com uma xuliana e ela mora com a irmã. A irmã chamou o namorado pra morar junto. Cada um pode morar com quem quiser. Continua. Agora, no caso, se fosse sua namorada morar junto com o cunhado, é red flag? Mulher aceitar morar com outro homem no mesmo teto ou paranoia? Cara, olha só, brother. O que eu penso a respeito disso daí é o seguinte. Pra você se relacionar com uma mulher, você tem que ter bons motivos pra isso, tá ligado? Você tem que poder confiar nela. Agora, confiar no seguinte sentido, digamos que ela mora com a irmã, como você falou. Ela mora com a irmã, o namorado da irmã vai morar junto. Aí eu não vejo problema, tá ligado? Até porque, se você desconfiasse dela de algum motivo, não era pra você namorar com ela. Independente dela estar morando com alguém ou não, com um homem ou não. Agora, nesse caso aí, brother, a sua namorada ir morar junto com o cunhado, mano, eu acho isso esquisito, velho. Eu acho isso bem esquisito. Assim, no primeiro caso que você falou, ela mora com a irmã. E aí a irmã chamou o namorado dela pra morar junto, beleza. Tá lá ela numa boa no quarto, a irmã no outro quarto com o namorado, brother. A não ser que essa Xuliana aí seja tão... Seja tão infiel, né? Tão desleal, tão desrespeitosa que ela vai pegar o namorado da irmã, né? Mas aí, enfim, acredito que tá de brinques, né? Agora, ela ir morar na casa do namorado da irmã, brother, aí eu sei lá, cara, eu não acho isso maneiro, não. A não ser que a irmã dela estivesse junto lá, aí eu não vejo problema. Agora, se ela ir dividir um AP só com o cunhado, mano, não vejo isso com bons olhos, não. Porque assim, querendo ou não, cara, morar junto é aquilo, vai ter um momento que ela vai tá com menos roupa, tá ligado? Pode tá de camisola, de blá blá blá, não sei o que, pode tá mais à vontade. E tá dividindo o AP ali só com o cunhado, mano, aí tá de brinques, tá ligado? Não acho isso aí maneiro, não. Agora, pra mim a questão também é a seguinte, se ela acha isso ok, eu acho que não é papel seu virar e falar assim, se você morar lá com ele, velho, você não pode fazer isso, mano. Tipo, velho, vocês não combinam, tá ligado? Vocês pensam muito diferente, vocês são pessoas diferentes, vocês têm um conjunto de princípios e valores diferentes e vocês não deviam tá juntos, entendeu? Mas, enfim, aí é caso de terminar, brother, se fosse o contrário, tá de brinques, né? Mulher morando na casa de um cara, do nada. Agora, se a irmã estivesse junto lá, enfim, vocês inventam umas situações, hein, brother? Tá de brinques. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu ebook grátis, porque nesse ebook eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, qual a sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima!